E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu tô aqui com um joguinho novo É... é... Robô Tubarão, o nome dele ali ó, vocês podem ver, Robô Tushark Que meio que a gente tem que completar missões pra liberar outros bichos que vivem no oceano ou até fora Pô, essas coisas começam já com o tubarão, então por enquanto eu só vou ter a skin do tubarão Vamos esperar carregar, eu não lembro se eu já fiz tutorial dele, que tem tutorial, eu nem lembro se eu fiz, que eu criei em pular tutorial Eu não sei se aparece de novo, é, não vai aparecer pra fazer o tutorial, isso é bom Tá bom, vamos ver aqui que ó, aqui ele corre né, é, aqui ele corre, eu não quero ir pra lá, eu quero ir pra cá Tá, aqui ele pula, aqui ele bate, e só, e aqui ele vira o tubarão É, isso mesmo Então, eu vou lá do outro lado, pra isso eu vou ter que dar um pulo, virar o tubarão Aí eu desviro o tubarão aqui E vou pra cidade agora, ih, tem robô ali Já, já vi um robô ali Deixa eu tirar isso aqui, põe a coisa aqui embaixo Ei, seu robô malvado Bate nele, bate nele Chuta, chuta Nossa, que batalha difícil Ele se foi? Acho que ele morreu E tem um carro aqui Pou Pou Explodiu o carro na pesada Eu sou do bem e do mal aqui Ó a polícia aqui, já, já, já vindo de gracinha aqui, já Como é que eu subo? Será que ele sobe ali em cima? Ele não sobe Uou Que pulo que é esse? Ah, quer ver, tipo, se eu apertar aqui vai ser normal Se eu segurar o pulo e depois soltar ele dá pulo alto Entendi Tô tentando subir lá, mas tá meio difícil Só se eu subir aqui, ó Ih, tem um robô aqui me atirando em mim Quero ver ele subir aqui Tá, vou subir lá pra cima Ups Se bem que eu tenho que lutar, né? Nossa, mas tá cheio de inimigo ali embaixo Ah, é a polícia também tá ali Eu não tenho arma? Não Beleza Vou ter que descer lá Tum Toma uma pesada Uou, morri Que ódio Ah, levaram o robô pro hospital Beleza, né? Oxe Ah Que estranho aquilo, mas tá bom, né? Foi engraçado, na verdade Tá, agora vamos esperar aparecer aqui Já apareceu? Uou Só relei no carro, velho Tem vários joguinhos, assim Igual esse, mesmo mapa Só muda que são outros super-heróis Crescer Ups Eita Aqui Virei tubarão sem querer Cadê o inimigo? Ai, quase Vamos ter que segurar aqui por um tempinho Ai, que ódio Calma, se eu subir nessa lata aqui É Vamos esperar mais um pouquinho aqui Pra poder Ai, que ódio Ele não sobe Eu desisto Então, cá, olha Vou pular em cima do carro Ó Oxe O cara explodiu Ai, tem inimigo aqui O que tá falando aqui que tem um inimigo? Ah, ele Vamos esconder aqui, ó Cadê? Quero fechar É, eu abri, mas eu não sei fechar o mapa Aqui Não é aqui Meu Deus, como é que fecha o mapa? Aqui Estava por aqui, meu inimigo Aqui é o hospital Deixa eu ir dar uma nadada lá no rio Deixa eu ir dar uma nadada lá no rio Eita que eu errei Agora eu tenho que dar um Um big pulo Ir pra frente Virar aqui Ai, que ódio Estou tentando dar um pulo Pra cair lá Pra cair com estilo lá, galera Bom Amém. Aí, cheguei no fundo. Oxi. Que lugar que é esse? Eu quero achar pra que lado eu tenho que pular ali. Aí, cheguei aqui. Aí, agora eu tenho que dar pulo com força. Bom. Ah, que ódio. É, aqui dá mais ou menos, eu acho. Ah. Tô caindo. Ups. Ah, passei direto. Meu Deus. Ah. É ali que eu quero chegar, mas... Aqui, aqui tá bom. Então, eu posso ter uma visão mais bem da onde eu tô quer e lá, ver o que que tem lá. Ah, é a gaioga. Isso, cara, tá no todo. Pulete. Vai lá. Vai lá. Ô, quase dei um pulo duplo. Tô. Moça. Foi mal, moça. Não corra. Ela vai correr? Eu também vou correr. A moça, ela não vai se jogar no mar, né? Não se jogue no mar. Ela teve que matar ela. Ah, nem deu pra dar uma chute. Quero tentar chutar as pessoas pra dentro do mar. É uma moça ali. Eu vou assustar ela. Deu fácil, ela vem correndo pra cá. Cadê? Olha lá, ela só caiu. Agora, espera ela levantar. Quer ver que morreu? Nossa. Morreu mesmo. Tem um cara aqui. Olha lá. Mandei aqui pro mar, ele. Tem um carro de polícia aqui. Temos que limpar a água. Caiu na água de volta? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu tô correndo com toda a força. Vou pra cá. Nada. Eu vi alguma coisa indo pra lá. Ah, é o carro. Bom. O carrinho chato. Eu tô tentando chutar ele aqui. Ele não aceita levar um chute. Meu Deus. Carro chato. Eu vou chutar esse carro ainda. Eita, carro não me provoca. Vou embora. Chuto esse, então. Tem um carro atrás de mim. Ah, aqui o ruxinho que eu queria chutar aquela hora. Pum. Vou dar uma batida no chão perto desse carinha aqui. Que eu ia policial. Bom. Ai. Sacou. Ah, morri. Mas, galera, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Deixa o like e se inscreva no canal se você não for inscrito.